Estou aqui no balão da Avenida Alberto Santos Dumont, Jardim Martinez, fazendo essa filmagem a pedido dos moradores da região, aqui do Martinez, Jardim Nova Época. É uma avenida de grande movimento de carros, de veículos, de motos, pedestres, tem vários comércios e o que está acontecendo aqui tem muito acidente nesse local. Esse local, como a Avenida Padre José da Anchieta, esquina com essa avenida, são lugares perigosos. E a população me procurou, o pessoal daqui, principalmente os comerciantes, me procuraram para que eu consiga fazer uma ação melhor nesse local. A instalação de um semáforo aqui seria muito importante. Estou fazendo o pedido ao secretário da Mobilidade Urbana, Coca Ferraz, que tem me atendido muito, pedindo aqui o semáforo, a instalação de semáforo nesse local, que é um balão de grande fluxo de veículos. E nesses dias atrás, pedi aqui uma reforma nesse balão, pintura de faixas, pare, foi feito, deu uma melhorada, mas enfim, o certo ideal aqui nesse local seria o semáforo. Pois um semáforo aqui, é um balão de uma confluência, duas, três, quatro, cinco aberturas para ruas. Então, realmente é um trevo esse local. É um trevo de grande acesso de carros e, como eu disse, muito movimento, muito perigoso. Os pedestres também correm risco aqui nesse local, não é só veículos, não. Os pedestres aqui, para atravessar essa rua, passam dificuldades pelo grande fluxo e movimento de veículos. Eu sou Adilson Vital, do programa Vereadores em Ação.